Navegando no seu mar Deslizando no teu céu E me aquecendo em seu calor Penetrando no seu corpo Ela veio assim Veio assim de mim E eu não disse nem que sim Nem não Carona Morada Quero ser seu irmão Quero ser seu irmão Na coragem Um beijo Carona Um abraço apertado Forte, suado E quente como as noites quentes do verão E brindamos nós Nos vemos as mãos Navegando no seu mar Circulando no seu ar Mergulhando em sua luz Vida Deslizando no teu céu E me aquecendo em seu calor Penetrando no seu corpo Ela veio assim Veio assim de mim Eu não disse nem que sim Nem não Carona Carona Corada Quero ser seu irmão Sou seu irmão Na coragem Bonito Um beijo Aonde? Aonde? Na outra Uma praça Apertado Forte, suado E quente como as noites quentes do verão E brincamos nós Nos vemos as mãos Bonito Carona Corada Corada Quero ser seu irmão Corado Sou seu irmão Camorado Camorado Um beijo, carona Um abraço apertado, forte e suado Me quente como as noites, quente do verão E gritamos nós, nos demos as mãos Mais uma vez Carona, morada Quero ser seu irmão, namorada Um beijo, carona Um abraço apertado, forte e suado Me quente como as noites, quente do verão Me quente como as noites, nos demos as mãos Me quente como as noites, quente do verão